Contem pra gente quem que vai estar no episódio de hoje, tá ligado? Vamos fazer a nossa abertura aqui de novo. Aquilo que a gente falou no começo. Vamos lá. Gente, hoje, tá ligado? Incrível, vocês não podem perder, hein? Thiago, a nossa entrevistada, o que ela faz? Nada. Nada mesmo, hein, gente? Nadou muito bem, nada até hoje. A Fabiola Molina, atleta, atingiu índices inacreditáveis. Atleta joseense, nadadora olímpica, enfim. Vai bater um papo com a gente, não tá ligado? Quebrou recordes, inspirou um monte de gente que nada, gente que não nada também. Ela é referência na nossa cidade e trocou uma ideia com a gente aqui no Tá Ligado. Vocês não podem perder, foi muito legal. Gostou do Tá Ligado de hoje? Muito divertido, super. Bem mais fácil do que nadar. Chama um pessoal pra assistir o seu episódio. Galera, vamos assistir o episódio Tá Ligado. A gente trocou uma ideia bem gostosa. A gente sempre aprende um pouquinho, né? Sempre aprende com as pessoas que a gente conversa. Muito bom, vem se divertir com a gente. Obrigada.